Meu nome é André, tenho 9 anos, eu moro aqui em Caririá Sul. A gente tá aqui no meio da rua do... De frente ao Centro Cultural, diz. De frente ao Centro Cultural. E agora eu vou mostrar o meu nome, velho. Não, pra falar isso. Por que você andar de bicicleta nesse vídeo? É não, porque é maneiro. As crianças andam muito de bicicleta, tem gente que precisa andar de moto. Você quer andar de moto? Quero, porque é bom a pessoa andar de moto, a pessoa precisa ir pra um sítio, não canta, a pessoa tem a moto, né? É difícil a pessoa ter uma moto aqui. Tem um menino ali, 14 anos de moto aqui. A polícia pega. A gente me diminuiu aqui, se a polícia tiver, pega.